Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro dia de aula. Eu acabei de voltar de lá e se você quer saber o que aconteceu, vem comigo! Gente, meu primeiro dia de aula. Vocês não tem noção de como foi. Acordei com o coração meu. Isso daqui não é o uniforme da escola, gente. É blusa comum que a gente usa na escola. Nove horas tinha que estar na escola, saí oito e meia. Chegamos lá. Tava chovendo. Abri a porta do carro. Quando eu saio, a escola inteira faz. Ai, meu Deus do céu. Já me notaram, já me notaram aqui. Aí vai eu, cadê Catri? Catri é minha prima. Eu, cadê Catri? Cadê aquela menina? Ela não sumiu. Aí, do nada, eu ouço gritar em nome dela. Aí eu olho pra trás, eu, Catri, você, vem cá. Aí chega perto dela. Aí ela apresenta a gente pras amigas dela. Eu, moi. Moi significa oi. Moi, rei. Então, né? Tá. Aí, minha irmã e minha prima vão estudar na mesma sala. Eu, não. Vou para o ensino médio. Ou seja, não era com elas. Mas eu perguntei. E aí, a gente já pode entrar na escola? Ela, não. Tem que esperar dar nove horas quando bater o sinal. Tá bom. Mas eu lembrei. A diretora falou para eu ir até a sala dela. Porque ela me levava até o teatro. Porque lá vai ser, né, a coisa toda. Aí, ó. Aí, minha prima falou que não. Que devia esperar dar nove horas. Tá bom. Só que eu olhei pra trás. Onde a minha prima falou que era o teatro. E cada hora entrava um grupinho de pessoas. Eu, gente, eu acho que é pra eu ir pra lá. Aí, eu falei com a minha prima. Ela falou que era melhor ir na diretoria. Vou até lá. Entrei. Quando eu abro a porta. Aquele bando de loiro de novo. Aí, ó. Meu Deus do céu. Ninguém para de olhar pra minha cara. Aí, eu avisto a diretora. Hello, hello. Oi. Oi. Aí, ela só faz assim. Aí, vou eu atrás dela. Atravessa a rua. Tá chovendo. Tem que botar capuz na cabeça. Atravessa a rua. Vai lá no teatro. Chega no teatro. Eu olho pra ela. Aí, ela me mandou sentar. Eu sentei. Aquele bando de loiro olhando de novo pra mim. E se não me atestadinho lá. E eu... E todo mundo me olhando. Sentei. Tudo bem. Sentadinho. Começa a falar finlandês todo mundo. E eu... Tudinho. Até que... Uma das diretor... É porque assim... É o diretor principal e duas diretoras... Que acompanham ele. Um negócio desse. Uma das diretoras... Subiu. Pra poder falar. Tá ela falando. Quando do nada... Fernanda. Não, no caso é... Fernanda. Aí, ó. Todo mundo olha. Aí, ela fala... No Brasil. Eu entendi que ela disse que eu sou do Brasil. Todo mundo faz o quê? Oh, meu Deus. Saiu. Gente, eu devo ter ficado vermelha. Mas muito vermelha. Porque minha cara tava queimando. Eu fiquei tipo... Meu Deus. Eu paro de falar, minha filha. Eu fiquei quietinha. Fica. Terminaram de falar. Um grupo de alunos... Uma boa parte dos alunos levanta. E eu... Levanto ou não levanto? Até que a diretora passa e faz. Ah, tá. É pra ficar. Então, eu vou ficar aqui. Tô sentada. Começa a falar de novo. Até que eu ouço meu nome de novo. Aí, ó. Aqui. Aí, o professor fala em inglês que era pra... Que eu vou ficar com ele. Aí, ó. Ok. Aí, ele levanta. Os alunos vão atrás. Aí, ó. Ih, é pra vir junto. Aí, ele vem. Aí, ó. Ah, tá. Tô indo. Subimos. Chegamos lá em cima. Sala bonitona. Com as mesas, assim, granosa. São... Todo mundo senta, tipo... É de dois em dois que sento. Eu olhei assim, ó. Aquele canto é meu. Aí, começa, né. O professor fala lá, fala lá, fala lá, fala lá. E eu, entendeu? Nada. E eu, assim, ó. Aí, entrega a folhinha. Ah, na primeira folha. Ele veio me entregar. Aí, ele... Aí, ele recolheu a folhinha, tipo... Ah, então deixa. Aí, ó. Obrigada, pessoal. Aí, vai ele. Aí, depois, ele começa a entregar outras folhas. Aí, eu... São questionários. Minha tia vai ter que me ajudar nisso aqui. Eu não sei fazer isso, não. Guardei. Vou ter minhas coisinhas. Recebemos o manual do estudante. Não entendo nada. Aqui são os horários. E esses aqui são os meus. Porque os meus são diferentes. Nesse início. Porque eu vou precisar fazer um antecivão de inglês e holandês. Então, eu vou fazer uma... Vou ficar na turma separada. Eu conheci a minha turma. Mas, eu vou ficar separado deles por um mês. Pra aprender o inglês e o holandês. Falou, falou, falou. Chegou uma hora que todo mundo levantou da sala. E eu olhei pro professor assim, ó. E agora, o que eu faço? Aí, ele falou comigo em inglês. Que era pra sair e voltar pra sala 9h50. Eu olhei no relógio. Eu sou 9h44. Por que que a gente saiu? Aí, a gente desce. Todo mundo tomou toado em frente a um papel. Aí, o que que é aquilo? Aí, ficou olhando pra trás pra mim. Tipo assim, será que ela sabe o que é? Eu não sei. Até que eu vi uma menina subir. Aí, eu vou atrás dela. Eu não vou continuar aqui. Porque eu não sei o que é pra fazer. Então, eu subo. Subi. Começou de novo a aula, né? Falou, falou, falou. Não entendi nada. No final, eu ouço de novo o meu nome. Fernanda, eu. Abaixo a cabeça. Eu abaixo a cabeça. Aí, eu percebo que todo mundo levantou da sala de novo. Pegaram as mochilas e saíram. Aí, eu vou levantando devagarzinho. Quando eu percebo que todo mundo saiu, sobrou uma menina assim. Eu. Oi. Quem é você? Aí, o professor começa a falar com ela em finlandês. Aí, eu assim, eu é, não sei o que ele tá dizendo. Aí, por fim, eu percebi que ele tinha perguntado se alguém poderia me ajudar. Porque ele contou pra turma que eu não sei falar finlandês e nem inglês. Ou seja, ela viria me ajudar. Sai a gente da sala, uma olhando pra cara da outra. Desce a escada, ela começa a falar em finlandês comigo. Não. Aí, ela olhou pra mim e disse, vai, você não fala, né? Tá bom, então. Aí, ela tentou e falou alguma coisa em inglês, também não rolou. Aí, eu peguei o Google Tradutor e escrevi. Onde é o banheiro? Aí, ela me levou no banheiro. Sai do banheiro rezando, né? Meu Deus do céu, me ajuda. Sai do banheiro. Aí, tava ela, amiga dela. Aí, ficou a gente parada, assim. Aí, chegou uma menina. Ela perguntou, eu acho, em finlandês, se a menina sabia falar português. A menina ficou, tipo... Não. Mas, enfim. A gente ficou conversando pelo Google Tradutor, porque eu não sabia das coisas. Aí, tá. Tava quase na hora de almoçar, 11h30. Aí, eu perguntei a ela onde eu deixava a minha mochila. Aí, ela... Me mostrou os armários. Aí, eu... Mas, como é que eu faço? Aí, ela me mostrou a tal do papel na parede, que aquilo era a lista de armários, que a gente tinha que escolher qual era o nosso, entendeu? Assim, os armários. Mas, depois eu vou mostrar um pedacinho pra vocês. Eles são assim e assim. Eu queria pegar o de cima. Só que eu sou baixinha, né? Não sei se vocês sabem, mas todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem baixa. Eu fiquei com medo da parte de cima não conseguir alcançar e pagar mico. Aí, ou seja, eu resolvi pegar o de baixo pra não pagar tanto mico assim, né? Eu tenho que abaixar pra botar as coisas ali, porque é realmente no baixo, mas não tem problema. Gente, dentro daquela escola tem tipo um... Como é que se fala? Um sofá, assim... Tipo, tem os... Desceu as escadas, tem aquele bando de armário, né? Aí, tem perto do banheiro onde tá o meu armário. Aí, passou mais um pouco, tem tipo uma sala de estar que é dos alunos. A gente pode ficar ali sentado. Aí tá, gente, vamos lá. Fomos almoçar e eu atrás da menina, né? Tá ela andando, tô eu atrás. Tá ela andando, tô eu atrás. Ela parou, parou junto, né? Aí, foi almoçar, tipo... Era tipo um ensopado. Era batata, cenoura e carne moída. A gente botava a quantidade que a gente queria no prato. E também tinha pão, queijo. Também tinha picles, eu acho. Aí, aqui eles bebem leite quando comem comida, mas eu não gosto. Então, eu peguei água só. Eles pegam água e o leite. A gente comeu. Aí, voltamos a gente pra perto do pessoal da nossa sala. A gente descobriu que não era mais naquela sala e a gente foi pra outra sala. Nessa outra sala era de tipo de informática, sabe? A gente não pode entrar de tênis lá. Aí, a gente tira os sapatos, deixa do lado de fora e entra na sala. Eu abri o computador e eu... Ih, não sei mexer. Tá tudo encolando aí. Aí, o professor vai e fecha o computador. Obrigada, professor. E é isso. Aí, no final, a diretora entra e me entrega o meu cronograma. Aquele que eu mostrei pra vocês, o diferente. Aí, ela explicou pra menina que tava me ajudando. Que era pra ela me explicar. Mas a menina não sabia me explicar. Quando acabou a aula, a menina foi falar com a diretora. Que ela não sabia me explicar aquilo. Aí, vai a diretora, senta do meu lado. Começa a falar inglês. Aí, eu... Entendi algumas coisas. Perguntei pelo Google Tradutor. Porque não tava dando muito certo. Mas, foi isso. Mas, faltou perguntar algumas coisas. Eu não filmei dentro da escola muita coisa. Porque, né? É uma escola. E eu não sei se pode. Então, até eu descobrir. Eu não vou mostrar muita coisa. Só o que vocês vão ver aqui. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Esse foi o meu primeiro dia de aula. E é isso. Ah! Não esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo. De se inscreverem no canal. E de compartilhar pra todo mundo. Um beijo. E até a próxima. tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.